Mãe da tranquilidade, mano, ontem aqui iniciando mais um vídeo pra vocês e novamente veio eu dizer, mano, que eu tô gravando esse vídeo no mesmo dia, então por isso que eu tô com essa camisa aqui, demorou? Mano, já me segue no Instagram que é roboonted.play, está rolando sorteio maneiro lá, mano, da XT660, depenada, então já corre lá, já tá, já vai lá, fortalece a gente lá, mano, já participa, e é isso, demorou, mano? Então, rapaziada, pode ver que a gente tá no volante novamente, né, mano? Mano, pega a visão, hoje a gente tá com essa BMW Luma 750, né, mano, bicha top, subiu de categoria, né, mano, pra quem tava de unim, de goleta, olha como é que a gente tá, mano. Deixa eu já mudar a câmera aqui, né, família, já vou mostrar pra vocês aqui os mínimos detalhes desse carrão aí, mano, ó, pega a visão, setador de interiorzão caramelo, bonita demais, né, rapaziada, bonitinho. Ó, tem uma BMW, uma Mercedes ali, mano, se eu não me engano é uma no TG, mas enquanto isso, rapaziada, eu vou estar mostrando pra vocês aqui, mano, a BMW, que coisa linda, família, que coisa linda. Ó, deixa eu abrir aqui, mano, quanto o motor, quanto o porta-malas dela, eu não sei se tá com extra, se tiver com extra, é capaz de ter alguma, ah, não tem nada, então não tá com extra. O extra dela adiciona um dinheirinho ali atrás ali, que é um carro que a gente pode usar na vida do crime, mano. Então, já comenta aí, mano, o que vocês acham dessa ideia, mas mais pra frente, isso aqui vai ser carro de patrão, mano, que, pô, quem tem uma BMW? BMW Luma no Rio de Janeiro, né, mano? Ainda mais agora que eu saíro no Rio de Janeiro. Mas, família, se liga só, mano, olha como é que tá bonito, ó. Cê tá doido. Rapaziada, já vou entrar aqui no carro aqui pra mostrar o interior pra vocês. Ó, pega a visão. Cê é louco, mano, a mina mija guaraná com um carro desse. Mas é esse, família. Então, eu vou só fazer uma paradinha aqui, que é desmutar o microfone aqui, e já tô voltando com vocês. Demorou? Então, é coisa rápida, tamo junto. Rapaziada, já voltamos, o microfone desmutado. Quem tá na chamada com a gente aí, mano, é o Mano Deluxe, o Mano TG e o Mano Eze. Deixa o salve já pra rapaziada aí. Tchau. Salve, salve, clã, tamo junto. Aquela parada, mano, já passa no canal de geral aí, mano. Já se inscreve aí pra tá fortalecendo eles do jeito que ele tá fortalecendo a gente, demorou? Ó, essa mercedona do TG aí, mano. Eu acho que ele vai tomar um pau. Mano. Rapaziada, vocês podem ver no último vídeo aí, mano, o Mano TG tava dando papo que, mano, quem tá perdendo em si é os carros, tá ligado? Até o que não sei dirigir, tô me saindo bem. Pode falar agora, fala com sinceridade. Fala com sinceridade, irmão. Não, não, tá dirigindo bem. Aí, rapaziada. Brincadeira essa parte, viu, rapaziada? Geral que se ama, não é não? É o quê? Verdade, verdade, verdade. Não, tudo mesmo, rapaziada. Mas, rapaziada, olha essa mercedona aí que tá comando o TG hoje, né, família? E essa aqui é que vai tomar um pau hoje, né, rapaziada? Pra nossa BMW. Vamos partir lá, então, pra rapaziada lá. Chegar lá naquele jeito. Provavelmente vai tá rolando o fluxo do Deluxe, né, rapaziada? Acho que cês tão ligado como é que flui direitinho. Ó. Só assim, pato, ó. Sente o barulhão do motor. Ó. Ó. Uh, vambora. Eita, rapaziada. Daqui a segunda aqui, mano, fazer a voltinha aqui. Primeiro que eu consigo meter um cavalinho de pau. Consigo nada? Consigo nada, consigo não. Eu sou garoto ainda, sou garoto, sou garoto piloto. E, ó, tá a sua. Ah, conseguiu não, rapaz. Vambora, rapaziada, então. Partir lá pra rua, onde a gente tá fazendo racha de rua, mano. Comenta aí onde a gente pode estar fazendo os próximos vídeos. Demorou, mano? Que a gente vai tá vendo aí os comentários aí. Os próximos carros, né, não, mano, TG? Dá o papo. É, daquele jeito. É isso, rapaziada. Rapaz, esse cara tá me tirando, rapaziada. Não é possível. Fala, Deluxe. Dá o papo, Deluxe. Já tá chegando? Tô chegando, mano. Cadê o fluxo? Já tá rolando aí, mano? A festinha, o baile. Rapaziada do Rio aí, ó. Tamo junto. Vamos partir, então, mano. Corta a marcha aqui. Passei aqui. Vapo, vá, vá, vá por nelas. A cara é quinta. Bichinho, vai que vai, né, mano. Aqui tem a última marcha desse carro, mano. Você pode ver que aqui no canto direito tá aí vermelhinha. Então quer dizer que ela é a última marcha. Você é louco? Eu vi um acidente ali, rapaziada. Não fui eu que bati, hein. Ó, tô passando tranquilão. Graças a Deus, né, mano? Ó, o final desse carro aí. 185. Eita, eita. Dá uma ressegurada aqui, mano, que eu tô empolgado aqui. Dá até tremidinha aqui no carro aqui, mano. Qual foi? Tá doido, mano. Acho que a primeira saída que a gente já sai, já chega lá no Mano Deluxe. E no Mano S também, que eles estão lá. Todo mundo junto, daquele jeitão, naquele fluxo. Naquela transversal. Ah, fica quieto aí, rapaz. Os bichos da polícia aí passando pela gente aí, mano. Hoje o bagulho tá tenso, né, mano? Chegando lá, rapaziada. Eu vou desativar os carros, então não vai ter nenhum carro. Eita. Vai ter nenhum carro lá na pista, né, mano? Vou te falar, mano. Tem que dirigir na primeira pessoa, que na terceira pessoa é ridículo, mano. Ui, não tem como, rapaziada. Mas família, vamos encostar lá agora, lá, mano. Aqui na frente. Coisa rápida. E aí a gente vai dar aquela transição na câmera aí. Demorou, mano? Que vai ser aquela troca pra câmera pegar aqui o volante. Eita, dá uma segurada aqui. Pra câmera pegar o volante, né, mano? Então, vai ficar daquele jeitão enquanto a gente não arrumou outra facecam. Demorou, família? Mano, espero que vocês tenham curtido o vídeo aí, mano. Comenta aí. Agora são três vídeos por semana, mano. Três vídeos por semana? Três vídeos por dia. Me empolguei legal. Eita. Aquele pique naquela travessal e eu levando tudo, errando as marchas todas. Que de importada a gente fica bonito. Mas aí o Fusca vem e bate na gente. Tá ligado, mano? Ó. Mano, eu não tô sabendo lidar com essa BMW, mano. Eu vou tomar-lhe um pau ali, mano. Aí, tá até uma travadinha aqui. Ó. AK-47 é o forte do... Você é doido, rapaziada? Pera que não tem nada aqui, né, família? Mas é isso, né, família? Vamos encostar aqui, rapaziada. Enquanto a gente já troca a câmera, já deixa daquele jeitão. E é isso. Deixa o like aí. Rapaziada, voltamos a tirar facecam agora. Mas, família, vamos apresentar vocês os carros que estão aqui. E a rapaziada que também tá aqui com a gente aqui. Caso vocês não conheçam, né, mano? Tá uma no TG ali com a Mercedes-Bank. Eu com a minha BMW Luma. Ih, te conheço, hein, te conheço, hein. Quem tá ligado, tá ligado. Ó o Corsinho aí, mano, dos últimos rachas aí. Mano, Deluxe. Mano, o Eze também tá presente, né, não? Salve, salve, meu parceiro. É isso, rapaziada. Salve, salve, rapaziada. Romana, essa verinha aqui com o somzão. Essa aqui que fica tocando o som. Essa aqui é a Montana, né, mano? Ah, rapaziada, fala que essa Montana não viveu. A K47 é o porte do homem. Do motoboy. Aí não, é o perfil de... Vocês comentam aí, completa a música. Demorou, família? Ó o motoboy. Ó o golzinho que ele falou que pega 300 de... 300 de terceira marcha. Não é não, mano, do TG. Fala 300, fala 300. Sei não, sei não. Fala tu, meu parceiro. Ó, cê tem... Ó, cê tem que falar certo. Golzinho. Aí, rapaziada, o Ninho com as urubitas. Como é que é o nome da rubita, mano? Eu tô bugado, tô bugado. Urubital. Urubital, é falar urubital. Urubital. Aí, mano, a saverinha também do último racha. E o goletão também do último racha. Demorou? Esse goleto aqui, ó. Dá um pau no teu goleto. Não duvido. Deixa eu abrir o motor, ver se... É, abrir o motor. Sei não, rapaziada. E ali tá o Ninho também do último racha, né, família? Junto com a rapaziada que tá hoje presente. Que são os NPCs. Obrigado à família NPC aí. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Forte abraço. E é nóis. Mano... Ó, Gordi, cadê o tubo nesse carro aqui? Que que tá aí, rapá? E, mano, agora vamos posicionar os carros aí. TG já deixou daquele jeitão, mas vamos estacionar os carros aí pra dar um rolê, mano. Botar na pista, ver quem ganha. Ah, vai tomar o porro, hein? Eu acho mesmo aqui, mano. Pô, tô... Tô me embolando nas marchas. Mas vamos ver o que que vai dar, né, família? Então, enquanto isso, mano, vamos encostar os carros aqui. Tacar ali a primeira já aqui, ó. Ligar o brabo. Esperar o mano TG. Vai, vai. Vai, entra aí, ô, vai na outra. Vai na outra, eu acho. Então a gente vai aqui na de costume aqui, né, mano? Na famosa de cria. Ó. Eita! Quase que eu atropelei um... Vai, piloto de Fusca, rapá. Na resinha aqui, né, família? Aí. E, mano, agora a gente vai pra aquele sistema lá, pra aquele satélite. Demorou que a gente vai dar uma mudada na câmera, que eu falei que ia fazer isso antes, mas vou fazer agora. Então, mano, aguarda aí. É um cortezinho rápido, vocês nem vão ver, mano. E tamo junto. Então, rapaziada, voltamos a câmera aqui de novo, né, mano? Então, é aquela escrocância. Os carros já tão certos. Aí, só dá um repare no teu carro aí, TG. Tá meio batido, tá ligado? É, é ilusão de ótica. É, é ilusão de ótica. Sei não, rapaziada, esse cara tá estranho, mano. Comenta aí o que vocês tão achando disso aí, mano. Então, rapaziada, já tá tudo certo aqui. Ele já deu um repare no carro dele? Deu um repare. Deu um repare. Deu um repare aí, meu parceiro. Falei que era ilusão de ótica. Não tá vendo mais nada. Não, eu tô vendo ali o farol tortão. Tortão pra esquerda. Joga teu carro um pouquinho... Acho que eu tenho que jogar o meu um pouquinho pra trás, que esse carro aqui parece uma banheira, né, mano? Eita, lasqueira. Tomeu um susto. Ô, tu vai roubar, rapaz. Aí, aí. Para, velho. Ah, tá ligado, rapaziada. Quebradeira de cria. Não pode faltar. E aí, qual vai ser, mano? Vai contar aí, Wesley. Wesley do pão. Tá, moleque doido. Aí, já vamos botar o carro pra cantar aqui, mano, também. Tá tudo pronto? Pronto antes. Eita, eu queimando a largada aqui já. Qual foi do bagulho? De novo, rapaziada. Deixa eu dar só uma resinha aqui. Tranquilo. Aí, fluiu. Vambora? Aí, tá igualado, hein? Vamos lá, então, hein? Meu três, hein? Eita. Um... Dois... Três. Ih! Ó! Tá buscando em casa, hein? Tava buscando. Tá buscando ainda, filho. Passou, passou. Passei, passei na pista. Ah, filho da mãe. Por pouco, hein, rapaziada. Por pouco. Por isso que eu tô falando que a gente tem que aumentar essa pista aqui, mano. Que de final, ele não ia pegar a BMW, não, mano. Não ia pegar a BMW. Esse aqui foi um racha digno, hein? Que porra... Você é doido, família. Vamos encostar ali agora, ali, né, mano? Botar o turbo. Mano, o Deluxe vai fortalecer a gente no turbão aí. Em ambos os carros. Vai tirar do gol. Ah, vai tirar do gol. Tá se achando com esse gol, rapaziada? Sei não, hein, mano. Mano, agora vamos tacar o turbo. E a gente vai ver o que vai dar nessa próxima largada aí, né, mano? Então, rapaziada, comenta aí onde a gente pode estar trazendo esse novo racha aí. Que dá um lugar pra gente poder ir e voltar, tá ligado? E é isso, mano. Comenta aí. Enquanto vocês comentam, a gente vai colocando o turbo aqui. Que é coisa rápida, né? Opa! Eita! Ai, meu pé. Ai, aqui é piloto de Fusca, rapaz. Abre o capô aí. Demorou, demorou. Vamos encostar aqui, mano. Aí, TG. Agora vamos fazer aquela troca maneira aí. Eu vou na Mercedona. Não pode faltar, né, rapaziada? Vocês tem que ver os dois carros, né, família? O Mercedão, mano, eu não tinha mostrado no vídeo aí, mano. O interior a gente vai ver agora. Aparentemente tá bonito, hein? Aí. A DDA performance aqui. O upgrade, né? Não, não. Deu não. Acho que não. Rapaz, vocês são cheios de perfeitos. Pederastia, né, mano? O que foi? Ah, tu não deu o bagulho lá pro meu carro não, mano? Ah, sei não, rapaziada. Esses caras tão estranhos. Aí, fluiu. Eu quero pegar meu golzinho. Deixa eu ver se tá certinho. Só que tu joga o carro um pouquinho pra frente, eu jogo o meu pra trás, sei lá. Vai ser. Foi, foi, foi. Foi, não foi nada. Tá meio desalinhado, mano. Vai ser assim, vai ser... Aí, aí, fluiu, fluiu. Eita, tá quieto. Vou pra frente. Um pouquinho pra frente, ó, devagarzinho. Foi. Aí. Foi, 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 foi. Qual vai ser? Vambora? Bora. Vamos ver, rapaziada. Último round agora, hein, mano. Dá uma largada aqui, ó. Não é sozinho. Que isso, rapaz. Vai lá, pô. Vou ficar aqui atrás de você, então. Pera aí. Esses caras tão estranhos. Ó. Vai do lado aí, pô. Vai do lado aí. Vai do lado aí. Vambora. 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 Não, eu vou correr junto. Eu vou correr. Vambora, então. Vambora. Chegando a hora, hein, família. Vambora aí. No 3, hein. Vambora, hein. 1, 2, 3. Eita, agora a BMW saiu na frente e viveu, mano. Cê é doido, ó. Hum, o BMW viveu, mano. Também deu esse errinho aqui, né, família? Na troca de marcha. Faz bem. Ah, revanche. Revanche a gente deixa pro próximo. O que que tu acha? Ah, cê é louco. Mas aí, família. Atacar em primeira pessoa, a gente faz aquela voltinha ali. Eu acho que agora foi o piloto, hein. Eu também acho, mano. Que, pô, deu uma perdidinha ali, mano. É aquela parada, mano. Eu tava em terceira pessoa, eu me perdi. Mas, mano, pensando pelo lado bom aqui. Vamos fazer logo essa revanche aí, mano. Que a rapaziada já tira já a conclusão. Ó. Olha, a quarta aqui de cria. Cadê? Vou até alinhar o carro no F2, mano. Pra ser mais rápido. Porque se for pelo menu normal, meu irmão. A gente vai fazer isso amanhã. Porque até eu conseguir estacionar ali. Filho, vai demorar. Tu quer ir com a Mercedes ou quer que eu vou com a Mercedes? Não, pode ser. Eu vou com a Mercedes mesmo, pô. Dei um erro na Mercedes. Tá reparado aqui, mano. Ih, não. É dela mesmo, mano. Olha lá. Tô brisando, rapaziada. Caraca, mano. Acabou aberto. Ah, peraí. Ah, eu vou até em primeira pessoa agora, rapaziada. Dá pra gente ganhar dele em primeira pessoa. Mostrar que a gente é... É isso aí, entendeu? Então vai. Vambora? Então vamos lá, hein. Vamos lá, hein. No três, hein. Ah. Todo mundo pronto? Pronto. Vai. Vamos lá, hein. Um. Dois. Três. Eita. Geral queimou, mas foi. Mano, a marcha não quis entrar agora. É, rapaziada. Provavelmente eu fui motorista novamente. E é isso, né, mano. A vida é triste. Mas, família, obrigado a geral que assistiu até aqui, tá ligado, mano. E, rapaziada, quem participou do vídeo, mano, foi o mano TG, o mano Wes e o mano Deluxe. E é isso, rapaz. É isso aí, mano. Deixa o like, galera. Deixa o likeão. É isso, rapaziada. O canal tirou na descrição. É isso. Vamos que vamos, família. Para de passar, você vai melhorar as qualidades. E é isso, família. Fui.